É bom te ver por aqui, mas esse vídeo é um pouco difícil. A vai, a mulher é boa, a galinha choca, chorar. Oi, gente, perdão. Quem me acompanha sabe que eu fazia faxina antes de ter o neném. E hoje é o meu primeiro dia, voltando a trabalhar. Eu tô indo na cliente, que vocês já viram um vídeo aqui, que acho, se não me engano, o título do vídeo fala que às vezes é da vontade de desistir. Alguma coisa assim. Porque eu limpei essa casa e eu demorei tanto, era tão suja. Minha coluna ficou doendo, a bateria do carro acabou. Foi uma confusão nesse dia. E, enfim, estou indo lá novamente. É a primeira vez que eu volto a trabalhar, eu vou na casa mais difícil. É porque Deus, na minha vida, sempre foi assim. As coisas é com dificuldade, mas depois sempre dá bom. Sempre dá certo. E agora eu tô indo deixar o Ian ali na casa da tia Denise. E fiquei emotiva pelas horas que eu vou ficar longe dele. Mas é a vida sim, né? Assim que é a vida. Então vem comigo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Cutuca o sininho aí pra você receber as notificações. E o sol no meu olho. E dá uma corridinha de olho nas minhas redes sociais, que é Lívia Blossom Real. Aí vem comigo que hoje você vai ver minha volta na faxina. Mas, assim, também não vou fazer faxina pra todo mundo. Não vou ficar deixando meu filho pra poder ficar correndo atrás de faxina, não. Porque eu não vou perder o crescimento do meu menino. Eu tô indo trabalhar só até onde que é 30 minutos da minha casa. Que é perto, sabe? Porque... E que eu não vá demorar demais. Porque nessa casa eu sei que eu vou demorar muito. Mas, é... É perto da minha casa, sabe? Não é longe. Então é isso. Vamos lá que a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Hoje é um dia difícil aqui pra gente. Hoje é um dia que eu volto a trabalhar. E vou deixar o meu neném com a minha tia. E vou ficar algumas horas sem ele por perto de mim. Eu sei que ele vai estar muito bem cuidado. Porque a tia Denise é uma pessoa de confiança. E ela é a minha tia. A gente ama ela muito. E então eu já fui começando a preparar o meu dia. Porque eu tinha que deixar o Ian lá com ela. E ir pra poder fazer a faxina. Eu parei de trabalhar quando eu tinha 29 semanas de gravidez. E voltei só agora. Que ele tem 4 meses. Eu tô indo limpar uma casa. Que faz um ano que eu não limpo. E... Nunca mais foi ninguém lá limpar. Hoje vai ser um dia cansativo. Mas eu tô indo porque eu preciso também me dar essa oportunidade de entender o processo da vida. Né? Que a gente tem que deixar os nossos filhos em algum momento para fazer o que a gente precisa fazer. Você já é um rapaz. Ei, ei. Mamãe te ama. Aqui, ó. Mamãezinha vai ficar só algumas horas longe do neném. Mas a mamãe vai voltar, viu? Mamãe te ama. Quando a mamãe voltar, a gente vai brincar de cartório. Tá bom? Você vai ficar lá na casa da tia. A tia Denise. É, a tia Denise. Chegoto da tia Denise. A gente ama a tia Denise. Tá bom? Mamãe logo mais tá aí, viu? Meu amor. Te amo. Quem é esse lindo? Aqui no caminho da casa da tia Denise, eu já tava pensando um monte de coisa. Como que eu ia fazer lá na casa da cliente? Eu ia ficar com saudade? Será que eu ia chorar? E tudo mais. E foi dito e feito. Mas eu tive que fazer a minha boa faxina pra poder cumprir a minha missão. Que eu tinha que voltar, porque eu terminei pra criar. E tudo pra mim vem com dificuldade. Justamente eu tenho que voltar a faxina com a casa que é sempre mais suja. Mas essa cliente, ela é muito gentil. Ela é muito boazinha. Eu fui lá e fiz o meu melhor. E recebi uma mensagem que ela tá bem feliz. Que a casa dela tá super limpa. Bom, terminei minha faxina e vou ir buscar o Ian. Olha quem tá com a mamãe. Oi, pessoal. Enfim, mais um capítulo da maternidade vencido com sucesso. Com orgulho de saber que eu fui, fiz o meu e meu filho. Tá aqui lindo, bonito, maravilhoso. Foi muito bem cuidado e agora dormiu nos braços de mamãe. É isso. Deixei o Ian com a tia, vocês viram aí, né? E agora eu dei por fé que eu esqueci a minha carteira. Mas ainda bem que tem o Apple Pay e a gente paga tudo pelo celular. Senão eu não tinha como voltar. Já vou perder muito tempo. Bom, galera. Olha, deu tudo certo. Eu passei ali no Walgreens. Comprei o Index, que tá faltando. Eu levo o meu produto. Quando é a casa, assim, uma vez na vida, outra na morte. Eu levo os meus produtos. Porque esse povo costuma não ter os produtos que eu gosto. Eu não posso ficar lá dando o meu braço. Então, eu incluo na limpeza os produtos que eu tô levando. Meu aspirador, minhas coisas, sabe? Um balde. Meu negocinho com meus produtos. Meu aspiradorzinho lindo, combinando com balde. Aqui é sacola de sacola. Aqui é papel, espanador, bucha. Outras coisas que eu preciso. Aqui estão os meus materiais, gente. Bom, galerinha. Já estou aqui fazendo o meu percurso, né? E eu passei ali na Walgreens, na farmácia. Comprei o Index, como eu falei pra vocês. Só que eu preciso também de um cloro e lá não tinha. Então, aqui na cidade dela, eu vou passar no supermercado. E compro um cloro. Porque eu sei que a casa dela precisa de um cloro nos banheiros. Porque deve estar só o grude. Eu não fui lá pra ver como é que tá. Eu não sei o estado da casa. Só Jesus pra ter ajuda no meu coração. Pra ter ajuda. Jesus pra me dar uma ajuda, né? Porque eu também tô parecendo que eu sou doida. Eu não fui lá pra avaliar. Mas ano passado, eu avaliei. E tava pôde. Pôde, 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 pôde. Ela foi tão boazinha que ela mesmo viu e me deu o gujeta. Esse ano eu já cobrei bem a mais. Pra mim, poder não passar nervoso. Sabe? Mas é isso. É... Estamos quase chegando. Bora lá, né? Comprar um cloro. Essa porta não abre não, senhor? Hoje é o dia. Tô todo doido comigo, socorro. Jesus que me ajude. A porta era de... De sair. Quer dizer... Era de sair. Ô, gente. Deus me ajude. Voltar pra trabalhar depois de nove meses. Que eu parei de trabalhar com 29 semanas. A cabeça tá louquíssima. Ó. Esqueci carteira. Não tô sabendo entrar na porta. E aí. Tive que parar no posto pra pôr gasolina. Ah, nem. E aí. Peguei o que eu precisava. Um cloro bruto. E um trem pra poder tirar gordura de fogão bruto. E um limpador de vidro também, né? Gente, agora nós vamos. Então, vocês já me desejam daí. Boa sorte. Eu sei que vocês vão ver o vídeo quando eu tiver já editado. Mas já boa sorte já daí agora. Porque minha coluna já tá capenga depois daquele tanto de horas que eu fiquei com a peridural agarrada em dois dias em trabalho de parto. Nunca mais eu fui a mesma. Então, Deus que me ajude que é minha coluna. Coluna? Nossa, eu tô ruim, viu? Deus que me ajude. Eu esqueci de trazer o teleno. Socorro. Eita, galera linda. Nós já chegamos aqui com esse fogão maravilhoso. Pode, pode, pode. Esperando por mim. Com toda a alegria do mundo, o fogão tava falando. Me limpa, me limpa. E dessa vez eu comecei pela cozinha porque é a parte da casa que mais me dá trabalho por ter muita gordura em tudo. Olha como os armários estavam. Olha a Luna ali checando os meus materiais. Eu já saí sentando produto de gordura em tudo pra poder amolecer porque tava em petição de gordura. Olha o tanto de gordura aí no sugar, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, a dica que eu dou pra você é começar sempre a fazer a sua faxina pelo lugar que tá mais difícil. Porque você ainda tem energia pra poder fazer. Depois, quando você deixa o pior por último, você tá cansada e depois você fica lá, ó, capenga, xoxo, empenada. Igual eu fiquei da última vez. Ah, minhas amigas, essa esponja aqui, ela é tudo. Ela é própria pra poder limpar essas coisas de inoxidável, tá? Ela não arranha e ela até arrancou a tinta. Arrancou o trem que tava escrito ali LG. Mas o LG já tava saindo. Não tinha como limpar o micro-ondas se não passasse essa bucha por conta dos grudes. Já tava até dando ferrugem. Então, aqui nessa casa eu preciso passar bucha na bancada, tá? Primeiro. E, assim, vocês podem reparar os cabinetes de cima já estão limpos. Porque a gente tem que sempre limpar as coisas que estão no alto pro baixo. Pro sujeira que tá em cima cair embaixo. Então, eu já tinha limpado os armários de cima. E agora eu vou passando a bucha. E aí eu vou depois tirando com o pano excesso. E aí depois eu venho com o produto e passando o papel pra dar o acabamento. Porque, olha lá, o trem tava barra pesada. Mas é assim mesmo. Cada faxina um flash. E o negócio é dar aqui a alma, dar o coração. Porque eu quero que a minha cliente fique muito feliz. Entendeu? Eu quero que ela fique com bastante alegria. Que eu vim na casa dela e limpar pra ela. Porque ela falou assim, Lívia, dá pra você vir aqui em casa limpar? Minha sogra tá chegando. Minha sogra chega quinta-feira. E eu falei, vou ter que ir lá ajudar ela, gente. Porque, pelo amor de Deus, vai que essa sogra é daquele tipo de sogra. Graças a Deus, não é igual a minha. Porque a minha é uma maravilha. Então, eu fui lá ajudar ela e limpei bem a casinha dela. Pra poder receber a sogra que vai chegar da Coreia do Sul. Aí, repara aqui que agora eu abaixo. Então, esse aqui também é um truque. Você abaixa pra poder ver se tem ainda sujeira ali. Porque quando a gente olha só de cima essas bancadas de granito, não dá pra ver, minha gente. Então, o truque é abaixar. E aí, eu voltei com essas trenheiras ali pro lugar. Que eram as louças que tinha que guardar. E o povo não guardou. Não sei por quê. Podia guardar esse trem. Eu fiquei procurando antes nos armários pra guardar. Só que os armários só tem comida. Não achei o armário de guardar louça. Então, deixei ali em cima mesmo. Essa vasilha aqui, ó. Eu não tinha que lavar essa vasilha. Porque ela tava ali, não fazia parte do meu esquema. Só que eu vi que essa vasilha tava com os trens sujos ali dentro. Eu falei, ah, vasilha. Vem cá que eu vou te lavar. Porque eu não posso te ver suja desse jeito aí em cima do trem. Eu fui laver a vasilha pra ela. Aí, minha gente. Esse negócio aqui de escorrer louça falou assim comigo. Olivinha, me ajuda aqui. Você me limpa? Eu falei, limpo? Aí, eu fui e peguei o bom cloro. Aquele grau de garota, né? Joguei um bom cloro ali pra poder ir amolecendo essa crisica. O rejunte aqui, tá? Do azulejo aqui de frente da pia. Também falou, Olivinha. Vem cá. Aí, eu fui e ajudei também. Porque, né? O rejunte tava pedindo. Eu não ia deixar ele lá desse jeito. Uai. O filtro olhou e falou, você vai esquecer de mim? Eu falei, jamais. Mas, eu vou pegar você aqui, ó. A parte onde que cai a água do copo. E vou também, tic, 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 tacar a cloro e deixar ele amaciando. Bom, gente. Depois que eu terminei ali a bancada, eu venho aqui limpando o gabinete, tá? Eu já tinha tirado ali o excesso com o pano, né? Do produto que eu deixei ali amolecendo as gorduras. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui com papel toalha. E com esse produto que se chama Windex. Que é um produto de vidro, mas ele dá um efeito sem brilho. São 17 anos que eu tenho de profissão de limpeza. E eu sei que não mancha e pode usar aqui nesse gabinete. Eu abro também, assim, as portas pra poder passar nas beiradas. Aonde também cai resto de comida e sujeira. O mesmo eu faço com as gavetas. Bom, quando a gente limpa, assim, essas partes de gabinete, a gente tem que prestar muita atenção. Principalmente nas voltinhas aonde para a poeira, tá? Porque ali garra, grude. Grude, garra que é uma beleza. E também focar nos puxadores. Que onde que tem o puxador, tem a sujeira de mão. Então, tem que focar bem ali nesses lugares também. Esse papel aqui que eu tava usando, já praticamente tá dissolvendo. Porque ele já ficou muito molhado. E aí, tem um papel aqui na pia. Eu vou pegar ele e vou passar aqui debaixo, já assim, ó. Puxando as gorduras que tem aqui embaixo. E o cisco, pra quando eu vier passar o aspirador, tá mais fácil pra mim. E isso é com os anos. A gente vai criando umas habilidades, gente, que é só com o tempo mesmo. Mais uma que tá aqui pedindo a bucha. É a dishwasher, a lava-louça. Vocês podem ver que ela tá toda respingada. Já tá dando ferrugem. Então, eu vou passar a buchinha. Mas aí, eu vou tá usando esse produto aqui, ó. Que tira e come gordura. Porque tá pedindo. Aqui tá pedindo. E aí, agora essa buchinha vem fazendo o serviço dela. Me ajudando aqui, tirar todos esses pingos de água. Que provavelmente pinga dali de cima. Da pia, aqui na dishwasher. Vocês vão vendo como ela vai ficando linda. Então, minha gente, a pia também me chamou a atenção. E eu fui ali também jogar um cloro na pia. Porque tava precisando. Tava com muito mofo. E ali, já tava começando a agir, né? O cloro que eu joguei ali no azulejo. E esse trem aqui também, da pia, tava, né? Daquele jeito, daquele naipe. Aí, a mãe tacou o cloro lá. Eu fui limpar ali numa janela. Aí, eu vi essa pobre dessa orquídea. Coitada, tô riscando. Eu falei, não. Eu vou ter que molhar a planta. Não tá incluído no negócio. Mas eu vou molhar. Vou molhar, tadinha. Aí, eu fui e molhei. E aqui, como vocês podem ver. O produto que eu joguei ali de comer gordura, tava fazendo efeito. Olha o caldo que já tava saindo. E a mesma coisa aqui no fogão também. O produto que eu joguei pra comer gordura, tava comendo até a alma do fogão. Olha aí, as gorduras já derretendo. Seria bom se vocês tenham comido essa gordura da gente também. E a pia tava assim, gente. Nessas condições. Gente, olha esse caldo. Tá saindo aqui da pia. Socorro. Aí, eu fui e coloquei esse negócio aqui de secar as louças pra poder enxaguar. Porque eu já vou passar a escovinha. Aí, quando pensa que não, olha aqui. Umas mãozinhas de caranguejo. Socorro. Quanto tempo que eu sento aqui debaixo, gente? Enfim. Esse daqui é um giletinho, né? Um scrapezinho. Uma laminazinha. Que me ajuda também pra poder remover a gordura. Daqui do fogão. E passando de forma correta, igual eu estou passando, não arranha. É próprio pra isso também. Depois de uma luta aqui, né? Ficou desse jeito o fogão. Tá lindo, maravilhoso. Graças a Deus. Jesus, tá maravilhoso. E também aqui, ó. O sugar, né? Acho que fala sugar. Esqueci. Como é que chama esse trem, gente? Tirei o grude todinho. Olha que lindo! Parabéns! Eu quero que a minha cliente fique bem feliz. Nisso, eu fui caminhando ali pra sala. Porque é a hora de eu catar os trens e ficar pro chão. Tem muita miudeza, brinquedinho. Então, tem que pôr no lugar antes de começar a fazer a faxina aqui. Eu arrastei, como eu pude, o móvel da televisão. Porque a televisão é presa na parede. E aí, eu peguei o que deu pra pegar dos brinquedos que estavam ali atrás. Caneta, um tanto de trenheira. E coloquei numa sacolinha. Depois, gente, eu voltei, né? Pra mim poder fazer o aspirador. Né? Porque eu queria já limpar ali a cozinha. Pra ficar livre. Porque eu tinha que passar uns três vezes, quatro vezes, pano no chão. Pra poder tirar o grude aqui também. Então, tinha que até amolecer a gordura do chão. Pensa num calor lascado. E o ar-condicionado aqui não tava ligado. Sofri, viu? Bom, gente. Aí, eu vim aqui pra essa parte. Que tem esse banheiro aqui. Que tava bem grude. Bem grude mesmo. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia vir aqui e dar o meu melhor. E o meu melhor é fazer um bom trabalho nas condições do possível. Não tem como reformar esse banheiro. Mas tem como eu limpar e deixar ele bem mais aparentável. E nisso, né? Eu deixei lá o chão. Né? Depois que eu passei o aspirador. Eu deixei lá amolecendo, né? Porque eu passei pano. E aí, eu vim aqui nesse banheiro. Pra poder jogar cloro em tudo, gente. Pra deixar amolecendo. Pra adiantar do meu lado. Então, eu jogo aqui cloro. Até nesses vidrinhos. Que esses vidrinhos também tá tudo cheio de mofo. Esse copinho aqui. Tudo vai tomar cloro. Bom, gente. Esse aqui é o resultado da cozinha, né? Eu faço o que eu posso. Essa geladeira que tá aí. Ela não era pra limpar. Porque ela tá estragada. E ficou assim. Sem grude. Tudo lindo. E também eu já limpei aqui o hall de entrada. E agora, o banheiro que eu deixei amolecendo. Olha aí como é que ficou. Saiu os grudes. Saiu. Melhorou? Melhorou. Ficou melhor? Bem melhor. Olha o espelho que lindo que ficou. E agora, eu resolvi que eu tinha que parar pra comer um negocinho. Que eu já tava ficando tonta. Aí, eu comi meu quibe por ali mesmo. Né? Eu não quis ir lá pro meu carro. Porque eu não queria perder tempo. Eu queria comer os trem logo. E a luna ali comigo. E ano passado, gente. Quando eu vim, não tinha luna. Então, a luna é novinha. Eu acredito muito na energia dos bichos. Se os bichos ficam atrás da gente. É porque a gente tem uma energia boa. Se o bicho não chega perto da gente. Você pode sair fora. Porque a sua energia tá pesada. Vocês repararam que eu uso a luva só em uma mão? Então, eu uso a luva só em uma mão. Porque eu preciso da outra sem luva. Pra mim sentir o toque nas coisas, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Então, eu uso a luva na mão. Que eu sempre vou esfregar as coisas. E aqui, eu já estou em um outro banheiro. E esfregando, gente. Essa buchinha aqui, ó. Salva a buchinha maravilhosa. Que arranca os grus de tudo. Porque a bucha comum não tira o grude que tava aqui. Porque é grude de... Mole o banheiro. Dá uma poeira em cima. Mole o banheiro de novo. Dá outra poeira em cima. E vai juntando, juntando, juntando. Então, eu fui limpar aqui essa pia. Que eu precisava fazer uma caridade aqui na pia. Ela falou pra mim que ela precisava ser limpinha. Por aqui, tudo limpo. Tudo certinho. Essas coisas estão feitas. Graças a Deus, minha gente. Mais um banheiro. Não sai mais. Tem que trocar os silicones ali da borracha. Do azulejo. Do azulejo, tá? É... Alegria de ter terminado mais de um banheiro. Um enfeitezinho ali no papel higiênico. E tudo limpinho. Como nos conformes. Como tem que ser. Né? Fazendo o que dá pra mim poder fazer. E aí, terminamos por aqui. Mais um banheiro. E nisso, Luna sempre atrás de mim, gente. Sempre atrás de mim. Ó, não para não. Linda. E agora nós vamos para o terceiro banheiro. É o último, graças a Deus. E depois que eu terminar aqui, eu vou embora. O banheiro tava assim, um pouco dentro do vaso. Com uma mancha de água. Mas ficou assim, lindo, maravilhoso. Porque a Mami fez o melhor e o capricho. Tá tudo certinho, como nos conformes. Aqui também tinha uma salinha. Graças a Deus, eu limpei tudinho. E finalizei o meu trabalho com alegria. Bom, galera. E nessa casa, eu esqueci de filmar pra vocês a sala. E o último quarto. Mas é porque eu também já tava doida pra terminar o serviço. Pra ir embora. Porque eu tinha que pegar meu menininho. E olha ainda o trânsito que tinha pela frente. Liguei aqui na tia. Vou buscar meu menininho. Ai. Cheguei aqui em casa, não vai descansar, né? Vai olhar neném. Tomei a capenga, gente. Gostoso. Para, Tita, amavô. Vamos jantar. Tita, amavô. Vamos jantar. Eu quero feijão, arroz. Cuspu, pequenininho. A linha também. Daqui uns dias já, né? Sexta-feira eu vou levar aí na pediatra. É. Você sabe que eu tô achando que a fórmula não tá saindo. Será, tia? Tá legal de ir filmar. Ele não tá tomando nem de três em três. Não espera. Não, não espera. De uma hora e meia. Ele tá esperando. Não espera não, tia. Ele tomou três mamadeiras. E eu já preparei ali. Falei assim. Enchi o negocinho. Já deixei tudo ali. Pra quando dá desespero, né? É, menina. Olha quem tá com mamãe. Ué, pessoal. Eu já busquei na tia. E acabei de esquecer um negócio ali no carro. Que eu tô... Vou... Acabei fechando, pelo amor de Deus do Cristo. Tô voltando pra buscar. Aí tem que levar, né? A gente não pode deixar sozinha dentro de casa. E... Aqui, gente. O gatinho que vai lá em casa comer. Eu tava olhando alguma coisa aqui. Será que tem mais gato aqui, filhote? O gatinho é esse aí. Foi o Retorno à Faxina. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Queria agradecer bastante você que chegou aqui no final do vídeo. Deixa um like aí pra gente. Né, Ian? Se você ainda não deixou. Isso me motiva bastante a criar mais conteúdo aqui pro canal. E um grande agradecimento à tia Denise e ao Titamar. A gente ama vocês. Muito obrigada por cuidar tão bem desse menininho aqui. E, gente. Obrigada pelo apoio. Compartilhando os meus vídeos. Se inscrevendo no canal. E estando aqui presente. Respeite o próximo. Respeite o de longe. Não ajudindo os animais. E vamos ser pessoas melhores do que ontem. Porque esse mundo tá tão difícil as coisas. A gente daqui não vai levar nada. Então, vão ter um caráter um pouco melhor do que o de ontem. Pra gente tá podendo trabalhar na nossa evolução. Né? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Adiós!